Traficante de beat, neguinho? Então solta aquela melodia pras danadas É o Black Zone, né vida? Segura, Bruninho, solta essa capela, malandro Se arrumou hoje um pouco, amiga foi pro baile em Brasal Descorte na tatuaba só pra poder esquentar Hoje é dia de maldade e ela não fica pra trás Pegada envolvente, olha só como ela faz Vai com bombom, vai com bombom, 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 bombom Vai com bombom, vai menina mexer, vamos Vai com bombom, 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 bombom Vai com bombom, bombom, vai não viajar Vai com bombom, explosives, atsaneiros Vai com bombom, 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 bombom Vai menina mexer, vou Ah, o G, o G, o G, o G, o G, o G, o G Crazy É o Black Zone, né vida? Não foi! Cheguei no baile e olhei pra tu Então vai novinha, treme o bumbum E faz tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu E vai joga, joga, joga o bumbum Cheguei no baile, olhei pra tu Então vai novinha, treme o bumbum E faz tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu E vai joga, joga, joga o bumbum Se arrumou, juntou com a amiga, foi pro baile embrasar Deu uns cortes na catuaba só pra poder esquentar Hoje é dia de mandadinha, ela não fica pra trás Não tem cada um, vou te, olha só como ela faz Vai bumbum, 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 bumbum Vai bumbum, bumbum, bumbum Vai menina, mexe o bumbum Vai bumbum, 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 bumbum Vai bumbum, bumbum, bumbum Vai novinha, joga, bumbum, bumbum Vai bumbum, 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 bumbum Vai 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 bumbum, 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 bumbum Vai bumbum, 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 bumbum Vai bumbum, 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 bumbum Tchau, tchau.